Se a mim ainda mais um vídeo, estou neste vídeo, eu vou tocar uma música chamada Fica, eu acho que é de dois domingos, então bora lá. E se não for para sempre, nós vivemos o agora, foste o meu maior presente, fazendo-me ir embora. Contigo o tempo passa, eu nem dou conta, olhos nos olhos, eu dependo ponta a ponta, é verdade, o teu amor fez-me sócio. E na cabeça eu organizo momentos em portfólio, eu já nem conheço os ponteiros do relógio. Mas neste caso o barulho é a alma do negócio, tic-tac, não se ouve o tic-tac, com a tua voz por cima e as paredes já não falam que é para não estragar o clima. Apaga a luz e fica a vela, como da venta e Mona Lisa numa tela. E essa miúda realiza tudo o que eu desejo, porque ela sabe o que eu desejo sem eu querer te falar. Eu já não estou a gostar, eu estou a gostar demais, tão bom não dura para sempre, por favor diz que não vais, que não sais do meu lado. Porque eu agora já estou mais que habituada, que habituada. E tu és a miúda que me faz, ouro pelos meus sonhos sem olhar para trás. Desculpa, mas já vamos viver vida sem planos. Se for praticar, que seja cá por casa, encosta no meu peito e na tom que abraça. Se não provoques danos, fica lá mais uns anos, tu fica lá mais uns anos, se não for fácil para sempre. Porque eu prometo que desta vez vai ser tudo tão diferente. Põe a mão no coração, sente só a posição, acelera o pé de ti e acredita ela no mente. E eu vou fazer tudo para te ver com um sorriso na cara. E acredito, eu dou-te um mundo e outro. E não é aí que isto te para, porque eu tive a minha vida toda à tua procura. E tu vieste para levar toda a mágoa e a amargura. O meu coração desfeito finalmente encontrou cura. E agora o nosso amor, a única cena que perdura esta sensação tão pura. Tu és a única com a capacidade de mexer comigo. E que me faz duvidar se é para ser só amigo. Não sei se é fraternidade, mas tanta complicidade faz-me pensar no futuro e que seja contigo. Porque eu só quero mais e mais e mais. Tu és a miúda que me faz. Escorrei pelos meus sonhos sem olhar para trás. E só vou passar, vamos. Viver vida sem planos. E se for para ficar, seja cá por casa. Encosta no meu peito e meu tronco e abraça. Só não pergunto nem outros. E que eu há mais uns anos. Tu és a miúda que me faz. Tu és a miúda que me faz. Escorrei pelos meus sonhos sem olhar para trás. E se for para ficar, se for para ficar. E se for para ficar, seja cá por casa. E se for para ficar, seja cá por casa. Encosta no meu peito e meu tronco e abraça. Só não pergunto nem outros. Fica-lá mais uns anos. Eu espero que tenham gostado desta música Se quiserem mais músicas deem like, subscrevam o canal Até ao próximo vídeo Tchau